Vamos falar com a Miss Mushrooms. Olá. Bem-vinda. Bem-vinda. Primeira vez na televisão. Primeira vez na televisão, Bernardo. Como é que está a ser até agora? Estes dois segundos. Estou a gostar de estar aqui dois segundos. Para quebrar o gelo, queres já dizer de que cor é o teu soutien? Não é nenhuma cor do meu cabelo. Não? Então não tens mais que a pergunta era essa. Não é nenhuma cor do cabelo. Não precisas dizer. Olha, conta-nos tudo. Que tal esta experiência? Tu tens mais... 126.876 subscritores. Subscritores. É muita responsabilidade. Foi o meu pormenor lá. Foi mesmo assim. Por acaso eu também tirei o mesmo... É muita responsabilidade. Teres tantos subscritores. É muita responsabilidade porque se nós prometemos meter dois vídeos por dia, nós temos dois vídeos por dia, senão o pessoal depois cai todo em cima de nós. Não meter este vídeo hoje, porquê? E tu normalmente pões dois vídeos por dia? Sim. Sim. Ah, sim. E tu és muito trabalhadora também. Tens passar muitas horas a editar, a pensar... Sim, porque eu também comando sempre em viagens daqui para o Porto, com o namorado é do Porto. Ok. Amo-te muito, Tiago. Que vocês fazem muitos vídeos juntos também. Estão fãs juntos também. Muito querido. Também é o youtuber, não é? Tu queres aproveitar agora para dizer o canal dele? Sim. É Tiagoski. Tiagoski, sim, sim, sim. Uma já está. É só pesquisarem. Mas como eu faço assim muitas viagens de Lisboa para o Porto, tenho de adiantar para aí tipo uns 30 vídeos porque tenho de estar lá mais de uma semana. 30 vídeos? Tenho de adiantar muitos vídeos por dia. Será? Isso é também uma mais-valia, tipo um truque. É fazer muitos vídeos todos os dias, manter ativa essa tua, pronto, o teu canal. Para manter o canal tive que convencer de me termos um vídeo por semana. Pelo menos, não é? Pelo menos. Mas tu faz mais à frente. Mas eu gosto assim muito de jogar. Que tal eu jogar e pronto, aproveito e gravo. É giro. Tu jogas desde muito pequenina ou foi uma coisa que depois... Desde pequenina. Desde muito pequenina. Eu joguei primeiro Tom Hyde. Ai, eu joguei esse também. Deixa-me aqui. A fugir do T-Rex. Grande jogo. Obrigada. Muito fugiu do... Mas é uma única coisa muito pequenina. Não é? É para ganhar... Ainda bem que já não é o joystick. Não é o joystick. Às vezes já ajeito de ter as mãos compridas para jogares. Claro. Para chegar ao Space e ao Enter e não sei o quê. Porque teres braços compridas. As pessoas que jogam ativo. Tu tens preferência para o Playstation ou computador? Computador. Computador? Playstation é tipo só Uncharted. Uncharted. Engraçado. Estou aqui a ver um padrão, sabes? Computador. Computador. Notas que... Mas também se calhar é porque ajuda também muito a gravar, a editar. Se jogares a Playstation, se calhar tecnicamente é mais difícil fazeres a edição. É só porque eu não tenho Playstation ainda. Olha, manda o Rei que lança o desafio para te oferecerem. Quando é que fazes anos? 4 de Setembro. 4 de Setembro. 4 de Setembro. Pode ser que haja um Tiago a ouvir e que ofereça uma Playstation. Não, eu estou naquela que agora vai estrear a Uncharted e vou comprar a Playstation só para jogar a Uncharted e vai ser o último e vou comprar a Playstation só para jogar a Uncharted. Sabes que eu também fui, eu fui na conversa, eu nunca tinha jogado Uncharted e disseram, vai sair o último, o 4. E eu fui jogar os outros 3 a correr que é pá, agora tá ok, estou agora a jogar este. Ai, eu joguei os outros quando saíram e fiquei tipo, uau, eu acho que quando este último acabar eu vou chorar. Já te aconteceu isso, chorar por causa de um jogo? Já. Qual? Olha, eu chorei, fui no Uncharted 3, quando pensei que... O outro senhor tinha morrido. Não vão dizer nomes que é para não estragar a quem não jogou. Eu fiquei tipo... Um coração. Ok, toca no microfone. Há uma personagem que morre durante o jogo. E eu fiquei tipo... Ah, porque há histórias meio intensas. Morre e não morre. Sim. Tu tens preferência por jogos em que existe muita história à volta? Ou aqueles mais simples e mais intuitivos? Não. Ou é também mais fácil... A princesa de dar o castelo tem que ir ao castelo de salvar a princesa. Não, adoro os jogos que têm cenas à volta, a história e... Têm de procurar aquele percaminho porque aquilo vai fazer aquela mala humanidade. Tipo o último Tomb Raider. Foi awesome. O último Tomb Raider é muito difícil. Adorei, adorei. Eu ainda não passei. Como acabaste o jogo? Não, porque eu fiquei parada numa parte que estava um helicóptero... Ah, mas dá-me tiros e eu não consigo mexer-me dali. Não, não dá... Tu tens de carregar no X e depois... Não, estou a brincar. Tu não vais ver truques à internet? Não, eu vejo uma coisa... Eu não gosto de ver. Eu gosto de passar eu próprio ao jogo e se ficar empancado naquela parte, fica ali empancado até passar. Não gosto de ver. E há por cá que estávamos a falar do Until Dawn. Mesmo em jogos tipo Until Dawn em que não têm só um fim, têm tipo 18 fins diferentes, tu também não vais à net ver o que acontece nos outros? Ah, vou, vou. Eu vi sempre os fins todos do Until Dawn. Eu queria saber. As combinações todas. Eu gosto desse tipo de jogos. Eu gosto desse tipo de jogos em que tu tens de escolher... Eu lembro-me de ter jogado... Digam-me se... Chama-se Far Night. Que tem a ver com Indigo Child. Park Ride? Estou sozinha nisto? Estou sozinha nisto. Ok, não, está bem. Então não. Era no computador também, havia... Tinhas de... Sim, se não sabem, não sabem. Pronto. E havia várias combinações de fins diferentes. E na verdade eu gostava disso, gostava dessa possibilidade de haver vários fins. Acho que torna-me muito mais interessante e também mais viciante. Sim. Depois queres sempre saber o que é que vai acontecer. Depois queres jogar de novo para tentar outra opção. Não. Já perguntá-vos em qual joguete estás viciada neste momento? Não. Não. Em joguete estás viciada agora? Em CS. CS? Counter Strike? Sim. Gostas de... Realiation? Adoro. Escalate a teus costas. Boa. Qual é o teu nome? Elevei tanto na boca. Quer dizer, o teu nome não é Counter Strike. Deve ser... É Mush. 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 Já sabes, fomos jogar e levás uma facada... Mush. Fui eu. Fez algum grito de guerra? Não. Tipo... Ahá! Não. 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 Sabes que podia haver. Leroy! Yeah! Miss Mushrooms in Town, bitch! Não é? Por exemplo. Olha, e os jogos mais chatos? Os jogos mais chatos tu jogaste e que só de olhar para ele dá-te vontade de... Sei lá... Vimitar. É claro. Eu acho que nunca ganho um jogo chato porque eu quando jogo algum jogo... Já sei que vai ser mais ou menos aquilo e vejo tipo trailers e cenas mais sobre o jogo. Leio um bocadinho e já sei o que é que... Vou estar mais ou menos à espera. Mas já ficaste muito desiludida com o jogo? Que te parecia que ia ser muito fixe e ouviste coisas boas depois jogaste e... Acho que não. Não. Eu sei que tive... Eu acho que tinha um há pouco tempo que foi mesmo... Ah! Foi Layers of Fear. É terror. Layers of Fear. Aquilo acaba de uma maneira... Eu joguei tanto tempo. Passei horas a jogar aquilo e aquilo acaba assim... Horas e horas e horas. Qual foi o jogo em que já passaste mais horas a jogar? Essa é essa. Counter Strike? Sim. Foi bem viciante, por acaso. E o Encharted. Encharted eu passei os jogos num dia. Ao longo do jogo saiu e o meu pai foi lá comprar naquele dia e disse assim... Pai, toma o dinheiro e vai comprar o jogo. O meu pai foi comprar o jogo e cheguei a casa e tipo... O dia todo a jogar. Era tipo 3 da manhã que acabei o jogo. E já conheceste muitas pessoas pessoalmente por causa do jogo? Para além, obviamente, dos outros youtubers e youtubers de game. Pessoas que jogam comigo assim, tipo subscritores e... Sim, é uma loucura. Quando vamos a meetings ou então às vezes estou a andar na rua e veem uma pessoa... Oi, é muito macho. E depois vem ter comigo, vem pedir foto, pedir autógrafa. É uma sensação... Até porque o teu youtube não é só de gaming. Também tens muitos desafios com o teu namorado. Tens vlogs. O que é que dá mais prazer fazer? Se tivesse de pensar... Pá, hoje eu preciso fazer um vídeo deste. Qual é o... Que tipo de vídeos é que gostas mais de fazer para o teu canal? É de jogos. É de jogar. Porque também respondes a várias perguntas de fãs. Por acaso tens essa preocupação. Sim, às vezes faço live streams a responder às perguntas deles e ao mesmo tempo estar a jogar. Assim, para interagir um pouco mais com eles. É uma maneira muito mais fácil de conversarmos com eles. Porque muitas das vezes nus não podem ter connosco os meetings. E assim é mais fácil eles fazerem perguntas. E nós interagimos logo ali diretamente com eles. Olha, e por acaso tu tens formas de te defender contra os trolls da internet? Porque eu acredito que... No youtube há sempre trolls em todo lado. Independentemente do que fazes há sempre trolls em todo lado. Mas não é por ser... O facto de sermos melhores às vezes somos alvo de mais trolls, vá. Na comunidade de jogos que são o que mais é trolls. Pois, imagino que seja às vezes complicado... Eu ignoro. Ignoro. É esse o truque. É melhorar os trolls. É melhorar os trolls. Muito bem. E tu gostas de desafios, não é? Gosto. Muitos desafios. Adoro desafios. Não, não só gosto de desafios como... E falta fazer aqui uma coisa que é... A C3PO, que foi a nossa primeira convidada, fez uma pergunta para a Hermie e a Hermie fez uma pergunta para ti. Ah sim, verdade. É mais do que justo, tu tens direito a lançar uma pergunta para a C3PO e assim chamávamos as duas. Podem vir, Hermie e C3PO. Voltem. Venham cá, venham cá. Que pergunta é que gostavas que a C3PO respondesse? As duas. Pode ser as duas. Vamos trocar. Vamos trocar que é para nós ficarmos aqui deste lado. Se tu fizesse uma pergunta... Não, não podes vir para cá. Se fizesse uma pergunta à C3PO, que pergunta é que gostavas de fazer? Aproveita, que ela está em direto. Ela tem que responder. Qual é a próxima cor que vais expor ao seu cabelo? A próxima cor que vai habitar o meu cabelo... Não, sem ser nenhuma dessas. Eu vou fazer o arco-íris no meu cabelo. Não estou a brincar. Tipo na Ant-Kids. Está perto já? Na Ant-Kids. My Little Pony hair. Bem bonito. Por acaso eu gosto muito. Ah, depois tens de fazer spikes no cabelo, porque a pony que tem o cabelo... A Rainbow Dash? Acho que sim. A Rainbow Dash, não. A Rainbow Dash, não. Não, não, não. A Rainbow Dash, não. Minas, e vocês já são amigas todas, não é? Verdade. Eu vou buscar o que nós precisamos. Vai lá, vai lá. Divertei-se muito umas com as outras, imagino, não é? Hum? Sim? Estou com medo, não é? Para ser sinceras, nós vemos-nos poucas vezes. Ok. Porque eu vim há pouco tempo do Algarve, portanto eu tenho sido um bocado, não é excluída, mas... A distância geográfica complica um bocadinho as coisas, portanto nós acabamos por nos ver só em eventos... Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Vai mudar. Vamos estar juntas, unidas, a tomar conta do YouTube World Girl Power. Uh! Grito guerra! Não é? Não, não é? Não! Não é? Isto não é? Estava combinando? Sabem que este desafio é baseado, basicamente, no teu canal. Nós temos, Miss Mushrooms, que nos... Que nos deu esta ideia, é verdade. Vítio, se fosse a ti antes de explicar, aproveitava e tirava o meu telefone dali. É verdade, é melhor. Vamos tirar tudo o que é papel lá. Divine Shield no meu telefone lá. E tu já sabes porque é mais ou menos. O que nós vamos pedir-vos é que encham a boca de água. Espera, esta é minha. Eu não sei qual é a minha. Qual é a minha? Tem que estar cheia? Tem que estar cheia. Um pequeno esquilinho. E ganha a última a rir-se. Vá, basicamente. E o objetivo é vocês provocarem-se uma ou outra. Eu sou terrível. Mal a água entra na minha boca e eu tipo... Ok, então vamos dar uma contagem, não é? Isso é para a frente, se tiverem que expirar. Para a frente. Para proteger aí... Para a frente, para a frente. Ali para o Guilherme. Cuspam para ele. Cuspam para o Guilherme. Isso é um bocadinho um bocado estranho, tenho a dizer. É um bocadinho. É um bocadinho. Estão preparadas? Não. Bora. Então vai. Um, dois, três. Bora. Podem encher a boca de água. Eu também vou beber, mas vou engolir. Espera aí, engolir. E a partir deste momento, a última pessoa a rir ganha. E estão... Estão preparadas? Já começaram. Em três, dois, um. Agora. E vai. Eu acho que a Army entretanto já... Já piste a água? Não, não, não. Ok. Vamos rodar então o seu suporte. Eu noto que as jogadoras estão as três a... A Army entretanto acho que já deu metade a água. Estão a tentar. Ainda estão. Ainda estão. Ok. Eu gostava... Mais bochecha. Eu gostava de ver a bochecha mais cheia d'água. Exatamente. Guilherme, eu acho que nós temos de fazer a nossa dança. Temos uma dança. Temos uma dança. Nós temos uma dança. Também o temos, não há. Temos uma dança. Mas tem de ser ali para elas verem. Fazemos aqui. Fazemos aqui. Vamos fazer. Ok. Sabes o que é que vamos fazer? Continua. Vamos fazer uma dança enquanto oferecemos bilhetes para o Sporting. Sim, sim. E vamos ver se isso te faz rir, não é? Então vai. Dá-lhe aí, Rita. Ok. Temos bilhetes duplos para o Sporting Marítimo. Este sábado no Estádio Alvalade 21. Só tens de ir ao nosso Facebook e seguir as instruções. Bom, quer dizer, eu vou ser honesto. Se isto não vos feres rir, eu não sei o que é que faz. Pois é. Se calhar até vos está a fazer chorar, não é? Vocês são muito competitivas. Estou a ver-os. Não querem perder-os. Exato. Desculpa, eu não percebi. Ah, era para fazer uma rir. Ok. Isto é o que dá. Convidamos as três youtubers. São muito profissionais, sabe? Tem umas mais profissionais e depois dá nesses. Muito profissionais. Eu acho que elas já beberam água, não é verdade? Nós vamos fazer um teste. Eu vou fazer assim nas bechechas. E se não sair água... Exatamente. É porque vocês já... Uma de cada vez. Uma de cada vez. Vamos aqui à Miss Mushrooms. Posso? Ok. Estás no Miguel? Exato. Um, dois e três. Não? Ainda tenho água. Ainda tenho água. Ok. Está bom, desculpa. Ok. Rita, podes continuar? Está bom. Não queria que tu perdesses. Vamos. Queres fazer tu? Não, faz fazer. Cuidado com o micro. Vamos proteger. Um, dois e três. Ainda tinha. Ainda tinha. Ok. E vamos então... A nossa querida se fripiou. E vamos ver se... Vamos lá. Mete-me no micro. Vamos embora. Foi bom. Ok. Pode-se dizer que empataram e ganharam as três. Só todas muito boas youtubers. Ok. Repara o nível que ela é competitiva, que ela ficou com um bocadinho de água na boca. Que era para poder ganhar. Sim, sim. Eu na verdade queria vê-la, mas queria ter a certeza que ganhava. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem vindo. Vocês são os maiores. Muito obrigado por terem vindo. Vão, por favor, às páginas de YouTube. E façam subscribe se ainda não têm C3PO, Hermi e Miss Mushrooms. Muito obrigado a toda a gente que participou no programa. Seja via Skype, via Facebook ou via Twitter. Via tudo. E amanhã estou cá eu e o João e vai ser um programa altamente. Vai ser incrível. Fiquem bem. Vão dançar? Bora, bora, bora. Mas é, vocês não iam dizer que iam dançar. Não era.